Olá, a memória e a cultura da região centro-oeste de Santa Catarina estão preservadas no Museu do Contestado em Caçador, que guarda muita história de um período significativo. Vamos conhecer então? O programa.org está no ar. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que envolveu proprietários de terras de um lado e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro de outro. Aconteceu entre 1912 e 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. A região, marcada por muitos conflitos, era conhecida como Contestado. Essa história e muitas outras sobre a região estão preservadas neste museu, localizado no município de Caçador, meio-oeste catarinense. O prédio é uma réplica da estação ferroviária que existia na época do Contestado. Foi eleito pelo voto popular em 1997 o segundo marco caracterizador do Estado de Santa Catarina. O museu é uma instituição pública sem fins lucrativos e parte integrante da Fundação Municipal de Cultura. A Letícia Crestani é museóloga do Museu do Contestado, vai conversar com a gente. Letícia, estamos falando de um acervo muito rico, 5 mil peças variadas que contam toda uma história, toda a cultura de formação de uma região tão importante para o Estado. Isso, saudações a todos. Aqui o Museu do Contestado é um local de memórias. Ele foi construído realmente para fazer esse resgate de um passado não tão distante, na verdade, mas que alterou toda uma região. Eu estou falando agora da região mais pobre de Santa Catarina, do IDH mais baixo. e isso tem que ser refletido nos museus, além de exposições, os museus fazem reflexões. Então, ele foi criado para isso, para absorver toda a parte material, os objetos e tudo mais, mas também a parte material que é as lendas, as tradições, toda essa parte que conversa com o material, para a gente tentar resgatar uma identidade, ou pelo menos os patrimônios que a gente tem, que são tão ricos aqui no Estado. Então, a gente tem cada região. É muito bonito quando a gente vai estudar a história de Santa Catarina, como a formação dela, mas a gente tem vários conflitos. A gente tem a questão da Revolução Farroupilha, que também ajudou a modificar o Estado. A gente tem a Revolução Federalista, que também traz novas figuras aqui para a nossa região. E, entre 1912 e 1916, a gente tem o maior conflito civil, como alguns autores falam, aqui na nossa região, que realmente modifica, não só geograficamente, mas econômica, política e socialmente a região. Esse acervo que a gente está falando está dividido em salas no museu. Conta um pouquinho da proposta. Isso. Como a gente trabalha com públicos diferenciados, a gente optou por fazer uma linha temporal, para as pessoas entenderem que não foi só a Guerra do Contestado, que ela não aconteceu por si só, ela não brotou do nada. Então, a gente tem quatro nichos, expositivos ou salas, que falam da cultura nativa, os dois grandes grupos que nós tínhamos, são formadores também da nossa região e do Estado, que são os choclãs e os caigangues. A gente tem uma sala específica sobre a ferrovia, que ela é um dos propulsores do motor, não só do progresso, mas também da Guerra do Contestado em si. Traz o progresso, mas também traz a destruição. Então, tem essa dicotomia que a gente tem que abordar também no museu. A gente tem uma sala específica sobre os processos de colonização. A gente tem uma variedade nativa, os tropeiros, depois eles se miscigenam, se formam os caboclos aqui na região. E a gente tem levas de imigrantes, que vêm do Rio Grande do Sul, vêm do São Paulo, do Paraná, de outros estados também, e se miscigenam. Então, a gente tem um espaço que fala esse fluxo migratório, digamos assim, e eles são importantes formadores também na nossa região. O museu trabalha com tudo isso, tem toda essa parte não só das pessoas de visitação, de ver os objetos, para fazer aquela questão da memória, daquela afetividade, daquela nostalgia. A gente tem uma locomotiva e dois vagões. O museu é construído para ser uma réplica da primeira estação ferroviária chamada Rio Caçador, aqui na cidade. Então, é para fazer essa ambientação, essa cara meio nostálgica, mas sem perder a questão da pesquisa, da comunicação e de falar sobre o Contestado para os vários públicos que nos visitam, que nos visitavam, na verdade. Sim, porque agora, neste momento de pandemia, o museu está fechado, né, Letícia? Isso. A gente, infelizmente, está fechado, está seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. E como a gente viu que a Covid está ainda num processo um pouco mais lento, a gente optou por estar fechado e aproveitar esse momento de fechamento para realizar obras internas que há muito tempo são necessárias. Que bacana, Letícia. Toda essa valorização cultural trabalha de mãos dadas, vamos dizer assim, também com a questão da educação. Vocês fazem mediações com escolas, existe muito essa valorização da educação aí, né? Com certeza. Beleza, porque a gente, o nosso público maior são as escolas, né? A gente trabalha num público espontâneo que a gente chama mais nos finais de semana, que é aquele turista, enfim, aquela pessoa que vem com a família para descontrair, para o lazer mesmo. Mas o nosso foco sempre foi a educação, né? A gente ainda está reestruturando nesse período de fechamento, a gente está reestruturando também o nosso programa educativo, né? Para a gente conseguir sair dessas quatro paredes também para atender as escolas, né? A gente gosta muito que elas venham, a gente faz o serviço de mediação, a gente faz, recebe grupos de universidades, grupo de idosos, grupo de crianças, grupo de estrangeiros, então a gente tem, tenta se adequar a todos esses grupos aí. E a gente tem alguns projetos que estão dando certo, que é uma noite no museu, que é o nosso programa carro-chefe, assim, que é uma atividade que as crianças, geralmente é mais foco, criança que tem aquela mística igual ao filme, uma noite no museu, né? Então eles pernoitam aqui no museu, a gente tem, é um museu de dois andares, no segundo andar a gente tem uma sala de multiuso, né? Então a gente enche a sala de colchões e trabalha com as crianças a noite inteira, então às vezes elas nem dormem e ficam fazendo atividades educativas, culturais, brincadeiras antigas, cantigas, poesias, poemas, lendas, a gente fica contando, então conforme a faixa etária dos grupos, a gente meio que desenvolve atividades diferentes, né? Então o que, Letícia? Quero agradecer muito a sua participação, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos e assim que a gente reabrir, a gente vai convidar todos para nos visitar. E no final do mês passado foi realizado o Congresso Nacional do Contestado, quem vai dar mais detalhes para a gente, já está aqui conectado, é o William Pérez, ele é coordenador de relações externas do IFSC de Caçador. Seja bem-vindo ao ponto org, William, tudo bem? Olá, tudo bem? Que alegria estar conversando com você hoje para falar do nosso congresso aqui, que a gente terminou de realizar, né? No Instituto Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal Catarinense. Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de fala. Alegria nossa também de a gente estar conversando, um congresso com muita riqueza de conteúdo, né, William? Sim, sim. Nossa, a gente ficou bastante surpreso porque é um evento que ele nasce no sentido de tentar popularizar a ciência do interior de Santa Catarina, né? Desse congresso saíram dois grandes resultados. Um é um livro de artigos com 28 artigos escritos por pesquisadores da região e o outro é os anais eletrônicos, né? Com 41 trabalhos selecionados para apresentação no congresso, que foram apresentados no congresso das mais variadas áreas. Porque quando a gente pensa no contestado, né? A gente não está falando só de história, só de geografia ou dos assuntos que têm mais em voga as discussões do contestado, mas da produção científica que é feita aqui na nossa região. Então, nós temos alunos maravilhosos que pesquisam, por exemplo, plásticos e isso não consegue ser publicado em lugar nenhum. Então, devido à dificuldade que os estudantes têm de acessar espaços acadêmicos de outros lugares para fazer essa publicação. E aí, a partir do momento que a gente abre as portas para a comunidade, a gente começa a perceber que a comunidade quer estar dentro da escola de outros meios. Então, o congresso é um desse meio. Nós temos uma mesa que foi um sucesso no congresso desde o primeiro e agora no segundo, que é a mesa das pessoas que são líderes da comunidade. Então, essas pessoas, olha só, elas vêm para um congresso científico, dá a sua experiência para uma riqueza sem tamanho da vivência popular, da vivência do dia a dia. Às vezes, para falar de chás, para falar de lutas, de outras coisas, para falar de engajamentos sociais da comunidade. Tem que começar. William, pela sua fala, então, o congresso serve muito de vitrine para essas pessoas colocarem suas experiências, para se sentirem valorizadas e se sentirem parte de um progresso, de uma força maior de integração também. Exatamente. A gente está vivendo esse momento de pandemia que é extremamente difícil para todos nós. Então, a gente acha que está um pouco afastado ainda das pessoas, mas vai ficar, está para sempre o nosso congresso disponível na página do Instituto Federal Catarinense, para quem quiser ver as discussões, as produções audiovisuais, porque esse congresso dialoga muito com a arte, muito com as produções, muito com a cultura local. A comunidade se envolveu, realizou e confeccionou documentários, vídeos, músicas, peças de teatro, que, olha só, tudo isso dialogando por intermédio da ciência, das pesquisas, criando vínculo e redes no entorno desse contestado rico, da nossa região super rica aqui de Santa Catarina, que tem muito a falar sobre várias linguagens e formas. Então, o congresso é plural, eu sempre gosto de dizer isso, e é a tentativa de quebrar essa parede. Essa questão que você falou da produção audiovisual é um destaque muito grande do congresso, inclusive a gente vai assistir uma parte de um audiovisual que o William preparou para a gente, olha só. No começo foi por causa de uma disputa de terra envolvendo Paranã e Santa Catarina. Os dois queriam ser donos desse território. Daí, qualquer coisinha era motivo para a briga. Para piorar ainda mais a situação, o governo federar, com a desculpa de trazer o progresso para a nossa região, deixou uns americanos construir uma ferrovia que passava bem aqui no meio das nossas terras. Que bacana, William, tudo produção local mesmo, né? Tudo produção local. O nosso congresso, esses eventos, essas parcerias, contam com o fomento do CNPq, nós temos financiamento. então, a gente auxiliou com os recursos necessários para que essas produções acontecessem, mas são todos produtores locais, cineartivistas locais também, artistas daqui prontos para preparar esse produto. Não temos absolutamente ninguém de fora. A galera se mobilizou aqui mesmo e ficou muito legal. Que legal. O congresso foi todo gratuito, foi online. quem quiser conhecer mais, quem quiser acessar, aonde que está disponível? Então, sim, o congresso foi todo gratuito, todo online, vai ficar para sempre disponível no Instituto Federal Catarinense, no YouTube do IFC, Instituto Federal Catarinense, Campus de Videira. Porque esse evento é uma parceria entre o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e o Instituto Federal Catarinense, né? A gente somos duas instituições muito parecidas, mas não somos a mesma. E a gente é a parceria junto da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de Videira, e do Museu do Contestado de Caçador. Então, olha só, grandes instituições envolvidas na organização. O evento sempre vai ser gratuito, e essa edição também foi, e todas as publicações, enfim, tudo de forma gratuita e liberado o acesso para todos. Quem quiser acessar, basta acessar o site do IFC, tem um bannerzinho lá, no IFC Videira, tem um bannerzinho lá que pode acessar direto o Congresso e o material que gerou e dar uma olhada no que o pessoal está falando daqui, está escrevendo sobre nós e ver que está todo mundo se mobilizando. Muito obrigada, William, obrigada mesmo pela sua participação e sucesso aí para vocês. Hoje conhecemos o Museu do Contestado que documenta, preserva a história e a produção cultural, individual e coletiva da região, uma importante fonte permanente de informação e reflexão para gerações futuras. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.